Sendo que lá dentro, a gente pensa uma coisa, de repente outra. Por quê? Porque eu não tinha só um inimigo, eu tinha vários inimigos. Então, a Daikaninana que rasgou o meu casaco. Não. Gente, eu fiquei com... Amigo, eu fiquei com... Sério mesmo, com muita dó de você. Amigo, eu paro. Você lá arrumando as suas coisinhas. Varrendo. E ele tava no surdo da jaquete. A jaquete ia lá. Amigo, eu não tinha noção, porque nunca passou na minha cabeça de ninguém pegar uma faca e fazer... Essa cena, pra mim, assim, parou o Brasil. Amigo, era uma série. Todo mundo esperava você. Eu fiquei sabendo que as pessoas acordavam, tipo, 5 horas da manhã. Falei, ele acordou, ele vai fazer o bicho, todo mundo... Aham, o pessoal comentava. Ele acordou e nada, de ver a jaqueta. O pessoal comentava, amigo. Todo mundo. Galera, esperando. O meu amigo falou, tipo, Rico, tava tendo final, parece que era da Copa América do Brasil. Eu acho que com a Argentina, não sei. O pessoal tava tudo focado no casaco. Tendo uma final e o pessoal focado na jaqueta. E muitas pessoas também com medo da sua reação ao ver a jaqueta. Amiga, mas olha, quando eu saio aqui fora, o pessoal só fala isso. Você só descobriu aqui, que foi ela. Não, descobri lá. Não, nem pra mim. Que foi ela? A Aline, ela... Eu vi, a Aline falou mesmo. A Aline, ela falou, se eu votar... Ela me disseram que ela fez isso de uma estratégia. Não sei se foi estratégia. Ela falou, se o Brasil... Ela tava na roça. Se eu votar da roça, eu falo Rico, a jaqueta. Então, ela votou da roça. Aí, quando ela votou, aí a Dri deu... Como se fala? Deu um toque. Vá lá e faça tudo que você quer fazer. Ela se trocou. Eu falei que ia falar. E quando ela entrou, ela me falou. Minha reação não foi o que o Brasil esperava. O Brasil esperava que eu pegasse a roupa dela. Pipinasse. Tocasse fogo. Até sua mãe, amigo. Amiga, todo mundo. Minha mãe. Amiga, eu saio na rua. A primeira coisa que o povo fala é... Rico, por que você não tocou fogo na roupa da caninana? O povo não conhece nada como dá. É caninana. É caninana. Por que você não rasga a roupa da caninana? E eu aqui fora, eu falo. Meu Deus, por que eu não fiz isso? Porque era o Brasil... O Brasil esperou quatro dias por isso. Eu fui três. E eu não fiz. Eu fiquei frustrado. Depois eu falei. Meu Deus. Foi mesmo? Eu não dei o conteúdo que tava todo mundo esperando. Mas eu acho que se alguém tivesse colocado isso na sua cabeça, você vai deixar assim? Eu acho que precisava desse ponto, amigo. Amiga, mas naquele momento... Pra você. Eu não ia fazer porque eu tava com o meu psicológico muito, muito, muito abalado. Emocionalmente. Já foi perto do final. Eu tinha acabado de sair de uma infecção urinária lá, que foi muito forte a minha infecção. Nossa. Muito forte. Eu não conseguia fazer minhas necessidades. Eu não conseguia fazer xixi. Eu não conseguia fazer o número dois. Nossa. Eu, amiga, eu fiquei com a pele toda ressecada. A boca tava toda cortada. Os meus pés, amiga. Eu acho que era o clima, o ar-condicionado. Eu nunca tive rachadura no meu... No pé. No pé, amiga. O meu pé ficou todo rachado. Minhas mãos, os dedos eram rachados. Mas não era seu, não. Tipo assim, tava todo mundo muito... Cansado já. Cansado, fudido. A gente, quando tava voltando um mês pro programa acabar, a gente não cozinhava. A gente não fazia uma comida. Arroz, feijão, macarrão. A gente comia pão, comia queijo. Então, a nossa imunidade, amiga, foi pro chão. Então, eu tava muito abalada. Eu falei, gente, deixa lá fora. Eu compro. Lá fora eu compro outro. Eu divido num cartão. Eu compro. Eu não vou fazer. Eu já tô desgastado emocionalmente no nível máster. Não, amiga. O povo criou o Instagram pro casaco. É, porque foi. Instagram. Mas, amiga, se eu tivesse problema noção do povo que tava querendo isso, eu dava esse entretenimento. Mas você tá falando, acho que se tivesse uma pessoa lá dentro e falar assim... É, eu acho que dá a cabecinha, né? Pra só pra atiçar. Isso. Só pra atiçar, vai. Menino, vai deixar assim. Diabinho de um lado. É. Só pra deixar assim. Só que acho que o pessoal tava realmente todo mundo tão assim... Tava todo mundo tão já... Que ninguém nem pensou na hipótese. Amiga, mas aí aqui fora... Amiga, era pra eu ter pegado no baú as roupas dela, jogado na cozinha, olhado pra ela e falasse, olha... Eu já tava até... Eu até estudei aqui. Ele já pensou. Eu estudei. Eu estudei. Era pra eu ter feito assim. Então, caninana... Antes de você fazer uma coisa dessa, procure saber se a pessoa não é mais doida do que você. Nesse caso, você encontrou um mais doido do que você. Quando você rasgar, não rasga uma peça não. Eu ia pegar no baú as peças, ia jogar no meio da sala. Lá na casa tinha um monte de álcool em gel. Eu ia abrir os álcool em gel, ia jogar em cima das roupinhas dela e ia tocar... Fogo. Eu ia tocar fogo, amiga. Se eu soubesse que o pessoal tava esperando isso. Mas eu não tinha noção. Não tinha, tava desgastado e tal. Eu tava desgastado. Já tava com medo de estar num nível do cancelamento... Extremo. Extremo. Digo, não, gente. Deixa esse casaco. Compra o outro. Respira. Aí eu deixei por isso mesmo. Aí o Brasil ficou muxinho. Ficou muxinho. Mas, amiga, mas... E aqui fora você conversou com a caninana? A caninana, ela mandou um direct pra mim. Ela falou, Rico, você pode mandar o seu WhatsApp pra mim? Eu falei, posso. Eu mudei isso. É porque, amiga, eu não vou aguardar rancor. Aham. Certinho. Eu não sou assim. Não sou amigo dela. Não tenho vontade de ser amigo dela. Mas aí vocês trocaram uma ideia de... Mas trocamos ideia. Se eu tiver em algum canto e ela falar comigo, eu vou falar com ela. Ela se desculpa. Ela não pediu desculpa. Ela não falou desculpa. Mas ela agiu normal, naturalmente. Sim, sim. Tipo, lá era jogo... Ela falou, amigo, a gente foi protagonista do programa. Ela vem assim. Fomos protagonistas, que não sei o quê. E ela agiu normal. E eu também agi normal. E tudo mais do que você. E quem do programa que você não conversa de jeito nenhum? Marina Ferrari. Eu não converso de jeito. Não quero papo. É uma pessoa, pra mim, falsa. Pra mim, na minha opinião. Eu e ela éramos amigos, sim, aqui fora. Antes do programa. Vocês são da mesma cidade, né? Da mesma cidade. Eu ia pra casa dela. Ela já apresentou um reality meu que eu criei. Eu criei um reality. Pra você ver, se eu tô falando de reality, eu criei um reality. Convidei, ela apresentou. Eu já fui pra casa dela. A gente sabia que ia pra fazenda. E a gente conversou na sala da casa dela. Eu falei, amigo, eu vou pra fazenda. Ela falou, eu também vou pra fazenda. Caraca, vocês eram amigos nesse nível? E não podia falar. E eu e ela falou um pro outro escondido. Nós falamos, olha, vamos. Não vamos contar a ninguém. Eu e ela comentou isso. A gente, no hotel confinado, que não podia ter contato, eu e ela conversava no WhatsApp. Ela mandava foto do quarto dela, mandava foto do meu quarto. E quando ela chegou na casa... E antes de entrar na casa, ela falou que a assessoria dela, sim. Ela falou que a assessoria dela, parece que conversou com ela pra não ficar próximo a mim. Uma coisa do tipo assim. Não ficar próximo, porque eu tô de férias com eles. E quando chegou na casa, ela não só se afastou de mim, como também falava muito mal de mim. Ela tentava fazer as minhas amigas ficarem contra mim. Tipo assim. E ela era a minha amiga aqui fora. E tipo, ela falava com a menina pra poder... Na cabeça das meninas pra se afastar de mim. Que as meninas poderiam sair por causa de mim, se fosse pra uma roça. Então ela é uma pessoa que, se filmando com um monte de câmera, ela fazia isso. Avalia-se em câmeras. Então é uma pessoa que eu não sinto vontade de falar. É uma pessoa que não desejo o mal dela, desejo sucesso pra ela. Mas é uma pessoa que pra mim não existe mais. Tô falando dela porque ela participou da minha vida. Três meses. Eu convivi três meses com ela. Três meses que se eu pudesse apagar, tirar ela do programa, que ela foi uma planta também. Eu boto a outra pessoa. Fazia nada, amiga. Ela só treinava na academia. Mas aqui fora, ela chegou a te mandar mensagem. Ela mandou um directo. Ela falou... Ricos vídeos foram... Ele mostra o vídeo cortado. Não foi vídeo cortado, amiga. Eu vi todos os vídeos. Você viu tudo desde que você saiu? Tudo. Não, não consegui ver tudo. Amiga, graças a Deus. Tão uma corredora tão grande, trabalhando. Amém. Nenhum canto, nem outro. Porque eu não tenho tempo de assistir as edições. Mas as principais coisas de pessoas que foram muito fortes comigo, eu fiz questão de ver. Completo. Completo. Tipo assim, completa, amiga. Completo. Ela falava muito mal de mim. Ela falava pra Aline, que era minha amiga. Pra se afastar de mim. Que não sei o que. Amiga, era tipo assim... Foi horrível a atitude dela como minha amiga. Que ela me conhecia aqui fora. Se fosse uma pessoa que não fosse minha amiga... Pra você ter ideia, as pessoas que me trataram mal... Se falar comigo, eu falo. Porque não eram meus amigos. Mas é que a gente sempre... A gente sempre sente mais de quem é próximo do que quem não é. Entendeu? A gente não se frustra com quem a gente... Não se frustra com quem a gente... É... Não espera, né? Não espera, é tipo... Tem uma frase disso, né? Decepção vem de quem a gente... Sei lá. Eu tô ruim hoje pra militar, velho. Juro que tá osso pra mim hoje. Aí, amiga, aí tipo... Tipo a Dai rasgou a minha jaqueta. Eu falo com ela, mas camarida, eu não quero... Papo de jeito nenhum. Muito, 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 muito falsa a garota. Mas a única vez que ela falou com você foi direct das imagens... Foi no dia... No dia 17. Acabou no dia 16. No dia 17, ela falou comigo, foi o nosso último contato. Aí, eu não dei um follow nela. Porque eu não queria que saísse nas páginas pra dar mídia pra ela. Eu digo, não vou dar mídia pra essa menina. Não vou dar. Vou seguir ela. Vou ficar lá seguindo. Aí, quando foi na festa do Carlinhos, no Natal da Vila. Aí, eu falei, ó, que o pessoal tá tão focado no... No Natal da Vila. Que ninguém vai reparar. Ninguém vai reparar. Que eu deixei de seguir ela. Aí, eu pá de madrugada, tá, deixei de seguir. Amigo, óbvio, por que vão reparar? O pessoal tava lá, com certeza, tava alguém assim, ó. Nossa, agora é a hora. E você viu ela também na festa da V, né? V. É, eu disse que... V... Biscoitando lá com... Oh... Sous-titrage Société Radio-Canada